Bom, vamos lá. Sem desculpa pra não estudar. Hoje é dia 38 de 2023. Ó, 15 dias, hein? Foram 15 a 16 dias seguidos aí estudando. Hoje é inglês. Bora, inglês. Hoje tô mais animado, hein? Não sei porquê. Pô, tem dia que bate um desânimo, né? Não tem jeito, cara. Teve uns dias da semana passada que bateu um desânimo. Mas beleza, eu estudei mesmo assim. Hoje é o inglês do dia, né? Eu vou começar também a fazer o Duolingo, que eu mostrei pra vocês, né? Então, ó, não posso deixar de falar pra se inscrever aí na BC Fluent. Quem quiser... A professora Sandy, eu acho, né? O pessoal fala. Eu não sei o nome dela. Eu não vi ela se apresentando. Mas siga lá, cara. O curso é top. Dá pra aprender devagarzinho. Aqui, professora Sandy. Mostra e fala o nome dela. Legal. Aí eu vou deixar... Eu sempre deixo o link na descrição aí do vídeo, da playlist, do canal. Então siga eles lá. Beleza? Hoje é aula 2. Então... Bora. Bora, aula 2, nível 1. Oi! Oi! Você está na aula 2 do nível 1. Legal. Tá alto, né? Prazer. Pleasure. Pleasure. Esse grupo aqui vai ser... Pleasure. Pleasure. E o S tem som de... J. J. Pleasure. Pleasure. A letra U tem som de... E o E não pronuncia. Pleasure. Pleasure. Well, hello there. Pleasure. Well, hello there. Ah, o hello there. Ela mostrou numa aula aí, né? Compre... Hello there. It's... 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 É a contração de... It is... Use... It's... Quando quiser dizer... É... Ou está... Em frases que não tem uma pessoa que é... Ou que está. Por exemplo... Está chovendo. It's... Não existe uma pessoa que nessa frase... Então é... It's... Chovendo. É legal. O que é legal? It's cool. Se for uma festa, uma situação, um objeto... Use... It's... Se for ele, vai ser... His cool. Se for ela... She's cool. Qualquer outro uso onde o significado é... É... Ou... Está... Use... It's... Beleza. It's awesome. It's awesome. She's awesome. She's awesome. Ah, ele juntou. It's awesome. He's awesome. It's here. It's here. Está aqui. Ela está aqui. He's here. Eu adotei um gato. Ele é preto e branco. Aqui eu digo... Ele. Mas não se refere a uma pessoa. Eu estou me referindo a um animal. O que eu uso aqui? It's... Ou... His. Preto e branco. It's... Vamos nos referir a ele como... It's... Preto e branco. Agora entendi. Tem uma diferença. Porém, se for o seu animalzinho de estimação, é comum dizer... His. She's. Afinal de contas, ele ou ela é como se fosse um... Membro da família, né? No filme... It... A tradução ficou... It... A coisa. Porque esse... It... Se trata de uma criatura. Não dá para definir se é um ser humano. It's... Ah, tá. É um bicho. É um... Uma... Assombração. Um. Uma. Ah. Ah. Ué? Não pronuncie... Um. One. Mais um. Ah, fechado e curto. Ah. Que doideira. Agradável. Simpático. Nice. Nice to meet you. Nice. Caramba, é muita coisa. Vou ter que pausar para anotar. Agradável. Simpático. Ah, simpático também é nice. Entendi que nice era legal. Eu achei que só era nesse sentido. Simpático e legal. É, legal também é o cool. Gentil, né? Anoto? Ah, vou anotar, vai. Gentil. Anotar tudo. É nice. Não pronuncia. Nice. Oh, nice. E o item som de I. Nice. Opa, 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 opa. Comercial. Motor. Bora. Conheça. Encontre. Me. Os dois E. Ah, o do Google. Meet. Meet. Se colocarmos o T. Opa, eu estava anotando. Meet. Se colocarmos o T. Antes do Meet. Sabe o que acontece? O quê? Conheça vira conhecer. Encontre vai virar encontrar. Ah, é o... Veja outros exemplos. Vira verbo. Ajude. Ajudar. Ajudar. To help. Esse é o verbo to be? Famoso? Eu não conheço nada, hein? To come. Vá. Go. Ir. Ir. To go. Acredite. Acreditar. Acreditar. To believe. Entendi. Pare. Stop. Parar. Parar. To stop. Espere. Wait. Esperar. To wait. Comece. Começar. Começar. To begin. Respire. Breathe. Breathe. Respirar. To breathe. Adivinha. Guess. Adivinhar. To guess. Seja. Esteja. Be. Ser. Estar. To be. Ami. Love. Love. To love. To love. I love you. Speak. Falar. To speak. Pense. Think. Pensar. To think. Saiba. Conheça. Know. Saber. Conhecer. To know. Permita. Deixe. Let. Deixar. Permita. Eu vou anotar depois, para não ficar pausando, senão acaba com o vídeo. Aí depois eu anoto direitinho. Mas eu entendi, né? É a questão do... Transformar em verbo, né? Emitir. Deixar. To let. Chame. Ligue. Call. Chamar. Liga pra mim. To call. Concorde. Agree. Agree. Concordar. To agree. Veja. See. Olhar. To see. Ben. Ben e o mal. O W tem som de U. Well. 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 Isso aí eu sabia. Eu e você. And. Abre mais a boca como se fosse a A e fale E. And. And. Você e eu. You and me. Você é. Você está. Calma aí, calma aí. O que é esse você e eu? Não, volta aqui. Você e eu e U. Como é que ela fala isso aqui? Não peguei. A que fale E. And. And. Você e eu. You and me. Ah, and. Mas não é o and ou. Você está. Your. Em frases, use your. Your é a contração de you are. Quando você diz, you are, você está dizendo, você é ou você está, dependendo da frase. Repita comigo. You are. You are great. Você está ótimo. Você é ótimo. You are here today. Quando você quiser perguntar, how are you? Vai você? Como você está? Como vai? Como está? Diga, how are you? Como está você hoje? Calma aí, essa aula está pesada, hein? Essa aula é o básico do básico isso aqui, né? Mas eu vou ter que revisar, hein? Caramba. How are you today? Isso aqui é muito básico do inglês, né? Era para eu ter tido tudo na escola, cara. Como você está? Como você está? Como você está? Como você está? Como você está hoje? Como você está hoje? Bem. Beleza. Conheci essa palavra. Fine. Fine. O I tem termo I e o E não pronuncia. Fine. 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 Very. Very, sabia. Very. Very fine. Very. Quando você for apresentado a alguém, diga, pleasure, prazer em conhecê-lo. Pleasure. To meet you. Pleasure. Nice to meet you. Nice to meet you. Significa a mesma coisa. Você pode dizer, pleasure, to meet you. Nice. To meet you. It's a pleasure to meet you. It's nice to meet you. To meet you. Ou você pode parar no T. Meet you. E pronunciar assim. To meet you. Caramba. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Fale devagar para treinar. Quando você estiver confortável com a pronúncia, faça as junções para sair mais natural. Eles falam rápido, então, quanto mais você treinar, mais fácil fica para entender, porque, provavelmente, ninguém vai falar com você muito devagar. Hi. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Hi. Pleasure to meet you. Fala muito rápido. Hi. Pleasure to meet you. 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 Caramba, junta tudo. It's nice to meet you. It's nice to meet you. To é tão reduzido que muitas vezes confunde quem está aprendendo. Por isso, eu quero que você treine bastante o T. To pronuncia T, T e R quando está no meio da frase. Nice to meet you vira nice to meet you. Pleasure to meet you. Também pode ser pleasure to meet you. Mas, na hora que fala rápido, sai pleasure to meet you. 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 Como nice não combina por causa da posição da língua, quando você termina de falar nice. Nice. O mais natural é ir para o T. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Eu estou lascado nos exercícios. Nice to meet you. 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 Caramba. Me you or meet you. Vamos nos apresentar? Hi. I'm Sandra. Nice to meet you. É... Eu tenho que falar... Vamos lá. Pleasure. Falei em francês. Pleasure. Como é que é prazer? Pleasure. 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 Aí eu vou ter que falar... Ah, eu vou ter que voltar na aula, cara. Eu não entendi nada. Eu estava muito longe. É um prazer em conhecê-lo. Aí vai ser... It's nice to meet you. É isso? It's nice to meet you. Ou vou ter que tipo... I am... Não, não. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nós já vimos que no é conheça, saiba. E meet é conheça, encontre. Beleza. Qual a diferença desse conheça? Use know quando esse conheça reflete o fato de você já ter uma certa familiaridade. Aí já complicou. Idade. You know me very well, Dwight. You know me very well, Dwight. You know me very well, Dwight. Já o meet é conhecer no sentido de conhecer alguém, algo, pela primeira vez. Kelly, Pablo, meet my father. Kelly, Pablo. Meet my father. Kelly, Pablo. Meet my father. Agora que você já sabe se apresentar, vamos a conviver a apresentar a outra pessoa. Ai, meu Deus. Já vimos o this, this, com esse, esse, é, essa, é. Junte a pronúncia. This is, this is, this is, this is, this is my father. This is, this is my mother. Cornelius, Hawthorne. Everybody. This is, this is my father. This is my father. Cornelius, Hawthorne. Everybody. This is my father. Cornelius, Hawthorne. Fica bom. No entanto, gramaticalmente está correto e você pode usar I'm good sem medo, como muitos nativos usam. Complete com thanks ou thank you. Thanks. And you. Caramba, essa aula está complicada, hein. Vou ter que revisar, cara. Caramba. O que é fine mesmo? É bem, né? Opa, opa, comercial Fine é bem, né? Mais comercial Eu estou bem, e você? I'm fine, you And you, e você? Ó, e exercício, aí agora eu estou lascado Antes do tempo acabar Eu vou ter que pausar Meu Deus Você conhece o meu pai? You You Begging My father Será que é isso? You begging my father Não, conhece é know, né? You know my father You know my father? Olha, lembrei a tempo You know my father Beleza Prazer em conhecê-lo Prazer é Pleasure 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 Meet you Meet you Deve ser isso Pleasure Meet you Pleasure to meet you Ah, nice to meet you Também É um prazer conhecê-lo É It's It's pleasure Meet you It's a pleasure to meet you To meet you It's nice to meet you Prazer Pleasure Será que eu estou falando certo? Pleasure 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 Pleasure, tá certo Pleasure Eu estou bem, obrigado E você? Eu estou Eu estou I Estou Como é que estou? Estou Que droga Eu sempre esqueço, cara Estou Não é it's I It's Fine Thanks Thanks And you Será que é isso? Fine I'm fine, thanks É isso mesmo Eu estou Eu estou Eu estou Tipo It's fine It's fine É isso Só isso I'm good I'm good I'm fine I'm fine Eu Conheço meu pai Aí vai ser Meet my father Oscar Oscar Schmidt Meet my father Oscar Schmidt Eu entendi o sentido do meet Meet my mother Gloria Maria Maria My mother Gloria Gloria Maria É esse? Como é que é esse? Vou ter que colar Esse Não lembro mais Será que eu não anotei? Esqueci Esse é meu pai? Caramba Que droga É Esse é meu My father Ah Eu não sei Ah É Esse Que si This This Me mata This This is My father This Is This Is My mother This Is My Mother Mother Como você está hoje? Como Como você está hoje? Hoje Como você está hoje? Como você está hoje? Como vai? É Como 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 Será que é isso? Como você está? Como você está? Que droga Errei Como você está? Eu não peguei essa aula Vou ter que assistir de novo Como você está? Como vai? Qual é o seu nome? É Pô Uma frase fácil Dessa Cara Eu não sei Pior que ela mostrou Na aula Professora Caramba Que droga What's your name? What's your name? Que bom te ver Ah Nice To See To see Né? Nice To see Good to see Good to see you Bom te ver novamente É Good To see Again Good to see you Again You again Faltou you Bom dia Como está? Good morning É How Good morning How are you? How are you? Vamos ver como está Que isso? Leia essa linha aqui pra mim Oxi Como assim? P-I É pra falar um alfabeto Eu acho né P-I-C-F-D Será que é isso? P-I-C-F-D Opa Comercial Entendi Uma maneira de falar o Um alfabeto Deve ser isso Caramba Cara Do nada Testar a vista Desafio Bora pro desafio O que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? É bom te ver É bom te ver É bom te ver Bom te ver Não é? Bom ver você Oi Como vai você? Eu estou bem Oi Como vai você? Bem Como vai você? Eu estou bem Oi Eu vou bem Eu não sei Eu não sei Como vai você? Come in Good to see you again Come in Venha pra cá Good to see you again Good to see you again Venha pra cá Pra eu te ver de novo Bom Tá falando pra dentro Good morning Como vai você? Bom dia, como você está? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você está ótimo. Você está incrível. Qual é a resposta? Ah, é. Isso aí eu fiquei todo confuso. Mas beleza. Caramba, essa aula eu vou ter que ver de novo. Não tem jeito. Eu não entendi nada. Quando juntou as palavras... Caramba, que loucura, hein? Mas essa aula é importante, né? Porque é a questão da apresentação, cumprimento. Eu vou ter que pegar ela. Mas beleza. Acho que não vai ser tão difícil pegar ela, não. Fechou? Por hoje é só. A aula 2 foi, então. Aí amanhã eu continuo estudando. É isso. Por hoje é só. Espero que vocês estejam estudando aí. Até daqui a pouquinho.